Olha só galerinha, estou com o Pawni aqui galera, o Tox CDZ em Pawni que está sem som, beleza? Já fiz os testes aqui, não tem som, não está saindo som nem aqui, né? Nós saímos do alto-falante para o alto-falante e nem nós saímos da RCA, entendeu galera? Nesse caso aqui, como não está saindo som nem na saída SA, então eu já nem acredito que seja a saída de áudio que esteja queimada, né? Porque se tivesse saindo o áudio normal aqui e só não tivesse áudio aqui nessa saída, aí sim poderia ser um problema relacionado à saída de áudio, né? Ela poderia estar queimada ou poderia até mesmo nem estar no lugar, né? Que esses aparelhos aí você pode tirar a saída de áudio, né? E deixar só, aliás, você pode tirar a saída de áudio que o RCA vai continuar funcionando normalmente, só não vai funcionar logicamente nem aqui para você ligar os alto-falantes Mas enfim, é isso que eu quero dizer, se falhou aqui também, se não tem som aqui e nem aqui, então não estou acreditando que a saída de áudio esteja com defeito, né? Pode até estar também, né? Mas temos outro defeito com certeza Então, galera, verificando aqui, ó Temos aqui o CIzinho bem aqui, ó Deixa eu mostrar aqui mais uma vez Temos esse CIzinho aí, ó Esse CI, ele É, distribui aqui o áudio, galera É O áudio entra nele E dele sai para a saída de áudio Né? Os pinos aqui da saída de áudio e também para o RCA Entendeu? Então, se esse CI tiver sem alimentação ou tiver com algum outro defeito Certo? Aí vai ficar sem som Porque o áudio vai entrar nele, mas não vai sair Entendeu, galera? E aí é onde é feito a parte de controle de volume também Né? O áudio entra nele Numa altura só, num volume só E dele é que é controlado, né? O áudio aí para a saída Então Que é que eu identifiquei aqui, ó Nesse ponto Que é onde entra a alimentação para ele Deixa eu mostrar Bem aqui, ó Bem aqui nesse ponto era para ter uma tensão E não tem essa tensão aqui Está praticamente zerado Então vamos ter que seguir essa linha Observar se tem algum curto Sem algum problema Porque Essa tensão aí Ela Vem, tá entendendo, galera? Aqui desse CI aqui, ó É originada essa tensão de lá Originada aqui Então Ao fazer uma medição aqui, galera Nesse capacitor aqui Nesse ponto Não está tendo tensão Também Então provavelmente Esse capacitor pode estar em curto Porque eu já peguei Alguns problemas Que esse capacitor Esse ou algum outro aqui Em curto, né? Por exemplo Se algum outro Desse posição aqui Ficar em curto, né? O aparelho Nem ligar, não liga, né? Mas Eu já peguei Acho que é justamente Com esse defeito Que esse aqui em curto O aparelho liga e tudo Mas Não tem som Justamente porque vai faltar Essa tensão Que vem para esse componente aqui Entendeu? Então Deixa eu só mostrar aqui Para você Que não tem tensão Cadê? Que agora eu não lembro Deixa eu ver aqui Se o terra é desse lado aqui Tem que olhar direitinho aqui Esse aqui não tem tensão De jeito nenhum Está vendo? Aqui um lado Outro lado Nada, 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 né? E Consequentemente Aqui também não vai ter, né? Nessa linha Nessa linha aqui Também não Não tem também Está vendo? Deixa eu dar uma ligadinha aqui, né? É Nada, nada Então Vamos Fazer o teste Fazer aqui o teste Para ver se está bipando Nessa linha aqui Vem aqui nesse capacitor Está bipando Dos dois lados Ó Bipando dos dois lados Que não era para acontecer Entendeu, galera? Então Está em curto E Possivelmente Vai ser esse Capacitor mesmo Podendo também Ser esse daqui também Viu, pessoal? Então Você levanta o capacitor E verá Se o curto Vai sair E Vai aparecer a tensão O que precisa Entendeu? Pronto, pessoal Fiz uns testes aqui Está certo? E Cheguei aqui Nesse componente aqui, galera Deixa eu mostrar aqui Para você aqui Na verdade Eu falei Que poderia ser Esse capacitor Aqui dessa posição Ou poderia ser Dessa posição, né? Então Ao retirar esse O curto não estava nele Retirei esse outro E o curto estava Nesse daqui Certo? Então veja agora De um lado Que é o terno Agora desse lado Vendo? Mas já bipa Mas não é que nem aqui Que antes estava Bipando igual Ou seja Estava realmente em curto Agora já não está mais Está vendo? Aqui ele aqui Aí o outro Eu coloquei de volta Aqui no lugar Show de bola Esse daqui Que eu coloquei Pessoal É uns capacitors Que eu comprei aqui Eu acho que esse aqui É de 10 micro Mas você pode colocar Outro valor Que na verdade Eu não sei nem Qual é o valor Correto para cá, né? Mas não tem problema Se você colocar um valor Assim como eu estava dizendo Mas aí no caso Se você tiver algum Algum outro valor Aí pode ser também, né? Até se ficar sem O capacitor vai funcionar Entendeu? Mas é bom colocar um Para tirar alguma interferência Alguma coisa, né? Então agora eu quero mostrar Para você Quantos volts tem que ter, né? Você viu que estava zerado Agora vamos ver aqui Quantos volts Deixa eu ligar ele aqui Pronto Olha Eu liguei a carro Já está até cheando Já, está vendo, pessoal? Vamos ver quantos volts Tem que ter aqui Ó 8 volts, né? Está marcando aí 8.38 8.4 Por aí 8 volts Tem que ter Está vendo? Então agora está tendo Essa tensão O som já está Cheando já Deixa eu botar a musguinha aqui Está vendo? Problema resolvido aí Com sucesso Então é assim, galera Nem sempre Se tiver sem som Ah, é a saída de áudio É a saída de áudio Não Você viu aí que Tem outras causas também, né? Poderia ser Até o próprio CI com defeito Já peguei caso Em ser o próprio CI com problema Tipo, alimentação Está tudo certinho Mas por não ter Aliás Tendo a tensão E mesmo assim Não funcionando Pode ser o próprio CI com defeito Já peguei casos assim Beleza? Então é isso aí É Agradeço a todos que assistiram E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí E aí Obrigado.